A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta sobre a prática de muitos ciclistas que escolhem o asfalto para pedalar. Você já ouviu falar sobre o deslocamento de ar? Segundo a polícia, é provocado por algum veículo de grande porte que cruza com outro. Aí, para um ciclista, o risco de queda é grande, porque o movimento dos veículos é capaz de derrubar uma bicicleta. Por exemplo, o Policial Rodoviário Federal Edson Rodges tem outros detalhes. Você tem que ter o mínimo de experiência para que você traga a sua bicicleta para a rodovia para transitar em um local tão perigoso. Porque não depende só da sua habilidade. Você tem que entender que existem outros veículos que compõem esse contexto. Então, dentro dessa linha de raciocínio, se você está disposto a passar a mão na sua bicicleta e trafegar na rodovia federal ou rodovista dual, coloque em mente, tenha em mente que você tem que ter o mínimo de habilidade. Somado a isso, você tem que estar bem equipado com capacete de qualidade, com roupas que façam com que você seja visto à margem da rodovia, que você trafegue na mão de direção que você está transitando. Não trafegue na contramão de direção, porque isso é perigoso. Se porventura for cruzar a rodovia, opte por um local que tenha segurança, que tenha um campo de visão bem longo, para que você seja visto e que você veja. Ontem, aqui no MG Record, nós noticiamos um acidente daquela ciclista Arlete Santos, que foi atropelada por um caminhão na BR-262, na última sexta-feira. Ela permanece na unidade de tratamento intensivo do Hospital César Leite, em Manhuassum. Segundo os médicos, o quadro de saúde da Arlete ainda inspira cuidados. Ela pedalava até o aeroporto em Santo Amaro de Minas e no retorno ao passar pelo Distrito de Realeza, na BR-262, Arlete se desequilibrou e foi atropelada por um caminhão.